Hoje aqui no estúdio da TV Direta eu estou recebendo o Marcão, muito conhecido como Marcão de São Benedito. Ele vai incorporando vários nomes, né Marcão? Mas ele é o Marcos César Martins de Souza, que está em Mococa. Desde que ele voltou, veio para Mococa, ele vai explicar melhor, há 10 anos, uma década, eu já o conheci. A gente trabalhou junto em várias frentes. Eu sempre adivinei o trabalho dele, achei ele um cara muito articulado, muito inteligente. Ele sempre teve um trabalho bacana na mobilização da comunidade, na organização da comunidade, com políticas públicas. Atualmente ele está desenvolvendo um trabalho muito bacana no Grupo Tum. Queria parabenizar a Tum, inclusive, por ter feito essa parceria com o Marcão. E ele foi recentemente apontado em umas questões raciais e racistas. E eu falei, como eu conheço o Marcão, eu convidei o Marcão para vir daqui. Porque eu sei como é a gente se envolver em coisas que a gente e as pessoas vão lá atacando, atacando, atacando. Eu venho aqui fazer o Marcão para mostrar. Quem é o Marcão? Certo, Marcão? Seja bem-vindo. Obrigado, Cida. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que não te conhece. Quem é o Marcão? Sim. Bom dia ou boa noite, quando eu passar a matéria. Bom, na verdade é o contrário, Cida. Até pelo meu trabalho que eu desenvolvo voluntariamente, desde que eu cheguei, dia 1º de abril de 2010, eu vim de São Paulo para cá, porque meus pais moram aqui. E eu adoro São Benedito, ao contrário do que estão tentando colocar. E eu sempre desenvolvi esse trabalho que eu já fazia em São Paulo como profissional. Eu sempre trabalhei com organização e mobilização, em sindicatos, em associação viva ao centro, discutindo a requalificação da área central, da capital, que hoje acabou de ser reformado o Vale do Anhangabaú ali, é fruto desse trabalho. É, eu recebi e-mail direto deles. É fruto desse trabalho. Por isso que eu compreendo, entendo e traduzo essa linguagem para o cidadão comum, o taxista, o diarista, o morador do Porto do Sol, o que é política pública? O que é mobilidade urbana? O que é direito civil? O que é direito social? O que é regularização funcional? Que é diferente da política. E eu faço esses trabalhos que se consubstancia, que se conclui, que se objetiva em associações. Exemplo, hoje eu sou o presidente da Associação de São Benedito, que está no quarto mandato, todo mundo sabe disso. A associação teve três mandatos e começou em 2012, de São Benedito. E hoje eu faço esse mesmo trabalho, que é um trabalho profissional, com metodologia. É um projeto que era o qual me sustentava na Viva ao Centro e em outros locais que eu trabalhei em São Paulo. E aí a instituição TUM verificou essa qualidade, então ela me deu essa condição de trabalho. E você faz esse trabalho no TUM, mas você é voluntário na situação de bairro de São Benedito, né? Na verdade eu faço lá o meu papel como cidadão, porque antes de tudo eu sou morador, e antes de trabalhador na política eu sou morador. Agora, Marcão, foi colocado um post, que você teria feito esse post falando de São Benedito, eu queria até que você falasse... Do Santo. Do Santo, né? Do São Benedito, do Santo. É, a origem da discussão vem nessa rechevação que eu fiz. Aí eu fiquei surpresa, porque eu te conheço, você está inclusive com a camiseta da Consciência Negra, quando a gente começou a fazer, eu comecei até a colaborar com essa iniciativa, o Marcão veio junto, eu falei assim, mas será que o Marcão postou isso? E eu te liguei, né? Falei assim, uai Marcão, o que você quis dizer com isso? Ele falou, não, isso aqui é um postagem de 2017, que tinha um contexto lá, então eu queria que você falasse assim, por que que está essa questão agora? Então, assim como você, como os companheiros do Grupo TUM, do nosso coletivo, da minha associação, de várias associações que eu participo, gente, eu tenho um grupo de trabalhos, eu sou uma figura pública, eu trabalho com as 25 escolas do município hoje. Todo mundo te conhece, né? É o que eu disse no início, eu conheço muito pouco vocês, vocês me conhecem. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade pública e eu fui ferido na minha dignidade, além de pessoal, quando você acusa uma pessoa de racismo, que não é o caso, eu vou esclarecer que não é nem racismo, é uma questão de crédito e nem religioso, é espiritual, e depois me denigre profissionalmente. Então, assim, quando eu cheguei em 2010, vejam vocês, eu sou racista, nós diplomamos 35 famílias fundadoras de São Benedito. No primeiro ano, em 2002, nós levamos a Câmara Municipal para reconhecer a nossa comunidade, os fundadores, as famílias de imigrantes italianos, portugueses, japoneses, e no final, eu relembrei, ninguém lembrava, e eu lembrei, gente, e os Figueiredo, que são escravos que chegaram aqui antes das famílias de imigrantes, eles também são fundadores. E os diplomamos a dona Benedita Figueiredo. Eu fui um dos primeiros que tive o prazer, eu não sabia disso, eu tive o prazer de levar a terceira geração do Tião Piano, que foi a primeira vez que ele chorou aos pés do São Benedito, quando ele falou, Marcão, a minha primeira geração não entrou aqui, é um sonho do meu avô. Não entrou onde? Na paróquia de São Benedito. São três gerações que querem fazer isso, que você sem querer fez. Então, sim, eu não tenho nenhum cunho, não tem por onde dizer que eu sou racista. Como você disse, eu cheguei aqui, logo que eu identifiquei, em 2012, eu cheguei em 2010, como eu disse, quando eu identifiquei em 2012, que havia uma luta pela consciência negra, que é o que a gente celebra hoje, eu já entrei como parceiro, comemorei 2012, 2013, o dia da consciência negra lá, e houve esse mesmo rechaço lá, porque existe, de fato, e é isso que eu me refiro naquela postagem, existe, de fato, uma visão que tem três, quatro, cinco séculos de que negro é maldito samba, é maldito, todo o que vem do negro não presta, porque se vincula à questão espiritual. Mas o que se postou exatamente? Então, vamos lá. Para me esclarecer ao munícipe, para me esclarecer principalmente ao devoto do São Benedito, que eu tenho muito carinho e muito apreço, e que pode ter se sentido ofendido, até porque a frase também tem algumas imprecisões, aquilo foi um insight meu, que eu tinha e vou contar o fato. Então, eu peço a sua compreensão, que de que maneira alguma eu sou racista, e de maneira alguma eu estou ofendendo São Benedito. Vamos ao contexto e aos fatos que me levaram àquela frase. Senhores, todos me conhecem, eu procuro sempre falar alguma coisa a partir do momento que eu conheço, eu procuro um pouco da história, não sou historiador, mas eu procuro saber. E uma pergunta que eu faço desde 2010, você conhece São Benedito? Mas São Benedito Santo ou São Benedito Distrito? Então, vamos lá. São Benedito, o Santo. E você conhece o São Benedito antes de ser santo? Quem era o São Benedito? Ah, você foi estudar a história, São Benedito. E eu fiz essa indagação, inclusive a Cida. Quando a Cida me chamou para essa entrevista, eu fiz essa indagação a ela. E ela falou, desconheço. Eu faço essa pergunta, não é a Cida, senhores. Com todo respeito, não é a minha seara de conhecimento, a minha linha espiritual, não é a católica, quem eu tenho o maior respeito, como os evangélicos, mas eu procurei estudar. Então, com a licença de vocês, dos historiadores, o São Benedito, ele é, antes dele ser o São Benedito, ele é um negro da Etiópia, de 1500, do século 1500, do século XV. Quando começou as cruzadas, naquele período que teve a Inquisição, que começa no século XI, ela fica fortíssima no século XIII, e aí eles vão para o Oriente, onde eles pegam lá os muçulmanos contra o Alá, aquela discussão toda que a gente conhece, tem vários filmes sobre os templários. Então, resumindo, o que hoje é o São Benedito, ele é um negro da Etiópia, africano. Segundo a história, alguns dizem que ele foi rendido lá, outros dizem que a família dele era da Itália e que ele nasceu na Itália. Mas na história original que eu li, eles aprisionaram aqueles mouros, chamavam de mouros, aqueles negros, e todos sabem da história. Você é Alá ou você é Jesus? Eu sou Alá. Passava o fio da espada, que se dizia. Matava-se os muçulmanos. Era isso que ocorria. E aquele que dizia, eu abro mão de Alá e abraço o Jesus, sem nenhum demérito ao cristianismo, eu sou cristão. Então, eles vinham para a Itália. O que passou a se chamar Benedito, eu até não lembro mais, mas tem até o nome dele na biografia. Ele foi, então, para o Vaticano, em 1500, como negro. Ele não foi jogado na biblioteca, ele foi jogado onde? Na cozinha. Daí, então, ele ser conhecido, reconhecido hoje como patrono da cozinha. E é onde eu quero chegar, para vocês pegarem o nexo, que originou a minha fala. Ele também tem o que a gente chama como espiritualista, não só espírita, como mediunidade. Ele tem, como a gente diz, vocês conhecem os dons da visão, os dons da clarividência, da clarividência, da clariodiência. Não vamos entrar no mérito, mas ele tem. Então, ele atendia o corpo dos pobres e miseráveis que iam pedir comida na madrugada no fundo da cozinha no Vaticano e ele atendia o espírito. Ô, Benedito, lê minha mão. Todo negro que vai para a cozinha vira Benedito. Lê minha mão. E ele lia. Sabe-se também que os cardeais e bisbos também iam lá. Então, onde eu quero chegar? Desde aquela época da Inquisição, sempre se atribuiu e é corrente desde aquele século para cá esse termo negro maldito. Por quê? Porque vem dos negros essa grande profusão da manifestação espiritual. Então, tudo que é bendito vem do nome de Deus e tudo que é maldito vem do nome do diabo que eles atribuem os espíritos como diabo. Isso já se passou. A própria Igreja Católica já reconheceu seus erros tanto na questão da cruzada como na questão dessa compreensão tanto que tem o São Benedito. Mas por que vem esse insight na sua cabeça em 2017? Por quê? Porque eu estava no aniversário de São Benedito plena celebração outubro de 2017 com todo esse contexto na cabeça sua pergunta foi fantástica porque é esse mesmo link que eu fiz. Em 2017 senhores todos se lembram em 2013 começou o movimento forte pela direita que a gente até diz da questão do racismo do fascismo e de caça às bruxas de irem inclusive contra os terrenos de um bando. todos se lembram que em meados de 2015 e 2017 teve um grande acesso desses ataques principalmente de alguns setores não são todos os evangélicos evidente alguns setores dos evangélicos atacavam templos por exemplo aqui em Mococa se atacou se eu não me engano por duas vezes nesse período a Nossa Senhora Aparecida que era uma briga pelas imagens. Então em 2017 em outubro em pleno aniversário de São Benedito houve um fato no Rio de Janeiro onde curiosamente não foi evangélicos olha isso e aí você vai perceber meu gancho e a questão da igreja católica numa área rural do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é muito extenso uma paróquia setores daquela comunidade da paróquia resolveram por eles atacar invadir um templo de um banda de uma Ialorixá que é uma mulher tem um pai de santo tem a mãe de santo e eles atacaram esse templo destruíram o templo essa é a tal da intolerância religiosa que é isso que eu estou tratando por quê? porque assim esses negros malditos vem com essa cultura maldita então aquele negro maldito me fez um vínculo do São Benedito me fez um vínculo do São Benedito que ele também foi vítima disso lá atrás e aí que eu pensei comigo eu falei poxa vida a gente ainda vê São Benedito como um negro maldito você não pensou em fazer como a maioria das pessoas fazem quando postam uma coisa depois arrepende disso? não olha tanto que muita gente falou está vendo como ele é covarde porque ele retirou eu retirei eu retirei então por que eu retirei porque quando eu vi gente entendam eu sou um ser humano como qualquer outro eu tenho direito a minha livre expressão e é isso que foi ferido eu me expressei como se diz num insight numa ideia que veio que eu juntei esses conhecimentos nesses fatos em 2017 ninguém perguntou o porquê dessa frase inclusive ouvintes isso tem até uma corotação política eu não vou entrar no mérito disso agora mas eu recebi uma moção de injúria promovida pela Câmara de injúria injúria repúdio é diferente de injúria porque eu injuriei segundo eles uma entidade católica religiosa e o negro que eu não falo do negro eu estou falando de questão espiritual não tem nada de racismo nisso tanto que o termo que eu uso na frase é negro porque o negro é raça preto é cor mas é um equipe fala raça negra sim sim mas eu digo o negro vem mais do gênero ele especifica a questão do gênero então o que a gente fecha é outra questão onde a gente fecha eu fui injuriado em 2017 por 13 dos 15 vereadores Cida nenhum deles fez a pergunta que você fez dois anos três anos depois Marcão por que você disse aquilo então assim onde eu digo que eu me senti julgado pré-julgado condenado e assim eu fui até expulso na tribuna pelo Brasilino na época em 2017 ele me expulsou da cidade quem lembra da fala ele vai embora da cidade que você não presta você só atrapalha você não sei o que e agora o prefeito me disse que eu tenho que ser mandado embora do TUM você falou isso com todas as letras está na gravação eu não costumo Marcão o que eu ia te perguntar bom o dia que eu te liguei que a gente conversou pelo WhatsApp aliás porque você postou isso eu não sabia que era de 2017 de lá pra cá já passaram quantos dias? três dias foi no domingo pra segunda eu até brinquei com ele agora porque ele chegou aqui na redação falei assim no estúdio a matéria já caiu porque tiveram poucas curtidas ninguém falou nada ele pegou e falou não mas eu estou me sentindo ofendida é isso porque na verdade se você me permite Cida e se os companheiros que estão ouvindo e que me conhecem sabem do meu trabalho isso está acontecendo no país a gente observa que existe hoje uma CPMI sobre o fake news disseminou-se a mentira é o linchamento virtual disseminou-se a mentira eu sou vítima disso não você é eu sou todos são só que agora sim eu não critico de maneira alguma o devoto do santo porque eu entendo que pela imprecisão e aí eu admito eu nem estava pensando em escrever um texto não era nada disso eu nem sabia que ia dar tudo isso enfim eu preciso agora retratar isso e deixar muito claro que existe um viés político por quê? porque a Câmara fez isso lá atrás e não teve repercussão e agora eles remoeram isso de maneira intencional e com foco na profissão por quê? porque se me tirar do Grupo Tum eu paro de trabalhar eu não tenho mais condição de trabalhar eu paro de fazer a política eu paro de fazer tudo então isso tem vai passar até uma necessidade não tem a dúvida de como eu já vinha passando quando a Tune me resgatou eu já estava sem fotografar que eu estava com problema na catarata ah, era fotógrafo gente, muito bom eu não estava enxergando nada eu tinha parado de fotografar como eu estou parado o seu peru da catarata? fiz agora as duas então eu preciso que haja essa retratação e foi muito oportuna inclusive essa repostagem então gente é de 2017 uma coisa que já estava morta que não atingiram o objetivo e agora eles requentaram em 2020 para tentar me prejudicar novamente se vocês se lembrarem a Associação de Someridito e o Coletivo Polisética que eu coordeno cujo patrônio é o Luiz Gama um negro analfabeto que se estudou aliás que foi por conta as próprias viram advogadas e libertou negros na sua época ele é da família mas olha incrível ele é da família dos males os maiores resistentes da cultura negra eu conheço a cultura e a população negra eu entrevistei recentemente um advogado que é especialista em fake deals em crime virtual a grande questão é vale a pena responder ou não? até te questionei você quer mesmo falar? aí você falou assim não essa parte eu vou cuidar na parte jurídica você disse é isso? tanto que assim o que diz respeito aos vamos chamar assim aos crimes da dignidade eu não estou nem entrando nesse mérito aqui porque eu estou muito mais preocupado com a comunidade católica com a comunidade evangélica que você trabalha com eles eu trabalho com a comunidade eu tenho grupos de lideranças no pôr do sol que envolvem as igrejas a gente está junto o grupo TUM eu estou junto nessas campanhas de alimentação para o pôr do sol que a igreja católica está distribuindo os evangélicos eu sou e trabalho com política eu tenho um grupo lá em São Benedito que chama comunidade de São Benedito tem quem? o padre que é líder religioso os evangélicos que são líderes religiosos eu tenho lá a congregação eu tenho lá a universal do reino de Deus essas duas e eu até brinco eu não tenho uma babalorixá aqui porque não tem terreno de Umbanda se não teria e se tivesse um grupo de ateu ou agnóstico também teria são lideranças como tem a liderança esportiva como tem as duas lideranças diretoras da escola como tem uma liderança do beija-flor como tem uma liderança da saúde por quê? porque a gente trabalha interagindo agregando pegar o exemplo o que chega de cesta básica para os católicos para os evangélicos para o beija-flor que são entidades autônomas quando sobra de um e volta para o outro a gente intercambia aliás a comunidade de São Benedito eu sei que tem um dedo muito bacana muito aquele é um espírito de comunidade vigoroso que perpassou os séculos eu não conheço outro lugar que tem um espírito tão forte eu já pensei todo mundo todo mundo todo mundo se apaixona então é isso Marcão se você quiser falar mais alguma coisa a ideia é essa é mostrar o espírito do Marcão que é um espírito leve um cara combativo articulado e eu falei eu realmente procurei falei Marcão por que você postou isso está explicado foi um outro contexto um insight que deu no momento que eu tenho certeza que estava em um momento de festa chegou aquela coisa na cabeça eu também já fiz isso muita gente já fez quem nunca e é importante que você tem uma essência dentro de você não eu estou muito tranquilo principalmente agora depois da entrevista porque vai me dar a condição que a gente diz histórica porque um estrago desse um dano desse leva a gente a ser linchado em praça pública claro e é o teu trabalho nós já vivemos no Rio de Janeiro eu posso amanhã estar na rua que eu trabalho na rua quando eu digo na rua é na rua do Porto Sol é na rua da Mocoquinha é na rua da Santa Rosa onde estão segregadas as comunidades negras de Mococa todo mundo sabe que o grande centrão é dos brancos inclusive pra curtir você não pode vir muito aqui você tem que ficar no seu gueto vamos falar a verdade nem ônibus de São Benedito tem pra cá não queremos vocês aqui vamos traduzir a conversa que depois nós entrem nesse mérito se for pra discutir consciência negra como vive qual é a condição da comunidade negra a Rita e a Fabiana falou muito da condição da mulher negra então na verdade foi muito bom porque agora ao longo do tempo nas comunidades que eu trabalho você viu que teve um post da Fabiana que participou que fala que ela não a própria Fabiana assim porque que eu digo eu não quero entrar nesse médico agora porque será peça judicial peça jurídica e nós vamos trabalhar e não é nós que vamos decidir será o juiz se o juiz e o juiz fala você também está errado eu vou ficar quieto nem tudo que eu envio a promotoria que ele acata eu brigo com ele mas ele acata muita coisa que eu envio porque tem fundamento então assim na verdade a gente vai passar para o juiz e o juiz vai avaliar certo e verificar se eu estou certo se houve a intenção de dolo e se gerou dolo gerou dolo gerou dolo a entidade do Grupo Tum gerou dolo o coletivo gerou dolo a associação que eu represento e por uma coisa que eu volto a dizer gente isso aconteceu em 2017 e até agora ninguém São Benedito eu moro lá há 10 anos ninguém São Benedito até agora Cida ninguém na mococa inteira que eu ando na rua me perguntou o que você perguntou na primeira vez Marcar o que você quis dizer agora eu vou responder então assim ficou muito claro uma intenção de dolo político que a gente vai trabalhar eu vou tratar lá na frente mas eu gostaria muito de deixar claro a comunidade porque agora eu vou me dirigir também às lideranças católicas com quem eu trabalho e vou dizer que assim peço desculpas se gerou algum contradimento mas não tem nada disso e vamos aproveitar a Cida e aí eu chamo ela de parceira porque ela é a primeira fundadora parceira fundadora da consciência negra que eu trabalho junto eu entrei em 2012 estamos até hoje inclusive até antes do executivo legislativo tomar essa consciência negra em 2017 pois nós ainda nesse mérito que eles tomaram essa festividade descredibilizando quem historicamente lutava então a ideia é essa é discutir com a comunidade negra inclusive de mococa que é todos os seus direitos inclusive a sua necessidade de organização quanto comunidade que tem que ter seus direitos garantidos como a Rita colocou muito bem a Fabiana colocou muito bem agora com relação ao prefeito com relação ao Rincón nos debates os dois assinaram essa moção lá em 2017 sem conversar comigo e agora reproduziram novamente e uma mesma fala já atribuindo pré-julgamento sem também falar comigo então aí isso pra mim já é um pouco grave e aí a gente tem uma junta de advogados do nosso coletivo polisética cujo patrono é o Luiz Gama um negro libertador dos negros dos malistas autodidata e a gente como eu sou embora entrei na faculdade mas fugi eu sou autodidata eu cheguei aqui estudei a história de São Benedito vi que não tinha data estudei em São Benedito eu estudo eu procuro estudar as coisas muito bem parabéns vamos conversar sobre outros assuntos ele sempre tem alguma coisa muito boa pra dizer e pra que não haja não haja injustiça pra depois a gente não ser cobrado quando a gente fala da consciência negra vamos fazer uma moção de aplauso ao Ricardinho Salles é verdade porque senão ele vai falar que nós não falamos dele né Marcão se você me permite até eu procuro mas você é educativo até quando você apanha eu aprendi a fazer isso e o meu espírito é esse as pessoas falam assim Marcão você está na luta do transporte desde 2010 mas você não pega ônibus eu não preciso eu estou tentando estimular a luta da mulher mas eu não sou mulher nem homossexual e você está na luta do negro e você é branco cidadão eu não preciso ter uma patologia de saúde pra lutar pelo direito daquele doente aquele cidadão acamado que precisa do remédio eu não preciso ser negro pra entrar na consciência negra eu não preciso ser mulher pra entrar na passeata da mulher e eu vou na passeata do LGBT qual o problema? são lutas de dignidade de todos os seres na diversidade eu penso assim ajo assim que bom que tem gente como você e que bom que tem gente também de todas as formas os radicais os que realmente agregam enfim todos os tipos de pessoas do bem tá certo? obrigado eu que agradeço obrigada mesmo agora com você Carol Carol